Música É isso aí pessoal, mais uma vez aqui na feira do bote de cana ficha, de freio de amião Pra fazer a pesquisa de pesquisa aqui dos animais, pra você ficar tudo formado pessoal Tão prestando de comprar, tão prestando de vender, tão sabendo do preço certo Peço a vocês que estão assistindo o canal, se inscrevam, compartilhem, deixem o joinha pra fortalecer o canal Hoje é segunda-feira, 10 de julho de 2023, e vamos simbora para a pesquisa de preço, certo? Vou deixar mais aqui na feira aqui, ó, arrombar Olha aqui Aí uma boelhinha da moda aí, ó Olha aí gente boa, tudo bom patrão? E o pessoal fazia quanto? Rapaz, eu tô gravando 480, né? 480, né? 480, mas eu tenho a vendidinha dela Ela tá mojada ou tá gorda? Não, ela tá... é rede de leite É rede de leite, né? É isso aí Não tem carne de mão onde ela tava, sabe? Milhão, né? Ô, Júnior, aqui pesa que é confinada, né? Primeira de luxo Olha aí Ela tá com 90 dias É gorda Tá com 90 dias de cloro É gorda, gorda mesmo Gordo embolada, né? Vamos olhar aqui, ó Uma bom... Vermelha de louco Tem um sanguezinho com dor, pra essa raça pesa bem mesmo É verdade Esse ali também é seu? Não, não Essa linha aqui É? É Tá com a mão de conta aqui, patrão? Com a mão de mil e cem, conta aí Mil e cem? É Com a mão de mais perna, ele vender a carne dela Nadia dos paridas Nadia dos paridas, né? Vamos, gente, vamos em jogo Olha aí, pessoal Essa aí Os doelhinhos paridas aqui, ó, mil e cem reais Essa daqui Tem um preço de dinheiro Tem um preço de dinheiro É, não lhe disse Quanto é o seu doelhinho? E essa outra preta aqui, ó Tem um O doelhinho Tem um preço velhinho, né? Tem um preço velhinho, né? Tem um preço velhinho, vem com um e cinquenta Um e cinquenta É isso aí O preço todoinho tá longe É mil e truxo É um carneirinho ou uma marranzinha? É? Acre, é o que? É fêmea ou é macho? É fêmea, é fêmea Aqui é fêmea, aqui é fêmea, né? Fêmea, essa daqui é macho E lá é macho É isso aí, o patrão Valeu Obrigado, boa feita pro senhor, viu? Olha aí, ó Bom dia, patrão, tudo bom? Como é que tá as coisas? Graças a Deus, né? É um bode ou uma cabra? É um bode É um bode É inteiro o cafado aí? É inteiro É inteiro Pra produzir, né? É É isso aí E o preço inteiro é quanto? Quatrocentos e cinquenta Achei o precinho aí, não tem? É um precinho, pessoal, viu? Esse aqui também é do senhor, não? É do meu rapaz aqui Trouxe só esse hoje É isso aí Obrigado, boa feita pro senhor, viu? E o preço aqui é quanto, patrão? Ele tem todo preço De duzentos e cinquenta Esse aqui é quanto? Quatrocentos Quatrocentos de hoje, hein? E esses ali? Aqui é o ovelha parida? Trezentos cada um Cada um, ó Tá vendo aí, pessoal, o preço Olha aí, ó Vamos vendo aí a diferença de preço aí Trezentos reais com carneirinha aí, ó Essa aqui tá mojada, patrão? É mãe dessa hoje Ah, essa aqui é mãe dessa aqui, né? E esse filhotinho? Esse filhotinho é filho de qual delas? Pronto Aí é quanto as duas? O casalzinho O casal, né? É isso aí Valeu, obrigado, boa feira pro senhor, viu? E aí, gente, boa Tudo bom? Vamos pra esse aqui, patrão? E aí? Novecentos os três Novecentos reais os três, pessoal, ali, ó E aí, pessoal, o que é só bem? Três Dois carneiros e um amarrãozinho Essa aqui é amarrão, pessoal Isso aí é uma carneirinha Que eu tava com carneirinha também, certo? Gente, pô, obrigado, boa feira, viu? É isso aí, pessoal A chanta é demais na feira É sua, galera Mas aqui, cadê? Essa é isso aqui? É É? Qual o preço aqui? A cento e oitenta A cento e oitenta E eu vejo a parede por trezentos e cinquenta Trezentos e cinquenta A cria dela é qual? É pequenininha, pequenininha Esse aqui, ó Trezentos e cinquenta, né? Ela com carneirinha É isso aí E esse maior aqui? Oito cento Ajuda pra ver a parede Ajuda pra ver a parede, né? Oito cento As duas É isso aí É um cabritinho aqui Aliás, um carneirinho, né? Um carneirinho Baixo na feira Obrigado, boa feira pro senhor, viu? Olha aí É isso aí, pessoal As ovelhas é muito boas, né? Na moda Primeira de luxo Olha aí Olha aqui, ó Agora aqui tá Tá cheinho com pré, viu? Mas aqui é nosso amigo Val Olha pra aí, ó Ô, e aí Val Primeiro, hein? Bom dia Ô Val, aqui é só cabrito, hein? E o preço aqui é quanto? A partir de duzentos reais, hein? Tá vendo aí, pessoal? A partir de duzentos reais aqui, ó Cabras e bode Cabras e bode A partir de duzentos reais Esse lote aqui é um lote maior, né? É, isso aqui é as boias É as boias, né? Cabra boia de hoje tá aqui, ó É tudo cabra, né? É, mas sai duas Vai no lugar que caiu Vai no lugar que caiu Ô Val, o preço aqui é quanto? Tá tudo que tá enxergado Tá rapazinho, pessoal Que a gente tá negociando com o rapaz aqui Que pouco a gente mostra mais, beleza? Olha, eu mostro aí pro pessoal Aqui que vem a cabraza de duxo Porra é daqui, ó Aqui é coisa tudo Tá o mercadoria eixo, pessoal Tudo limpinho, né? E o preço delas aqui é como? Tem vinte e duas Que nem vinte, sai duas Vende um amigo mesmo Porra é tomara ela Aí fica vinte Se for pacotinho, vem a seiscentos A seiscentos, a unidade, né? Foi o pacote, né? Foi o pacote, né? É isso Muita mercadoria Ô Val, mas tem alguma mojada no meio? Tem, tem uma mojada no meio Tem, né? Tem É isso Tem uma onça que tinha Uma onça que tava aparelha Aqui é o comprador Aqui tem que comprar o reproto Que é bom, né? Pra jogar no meio que era É, pra ficar É, pra ficar É isso aí Ô Val, pra tirar só um aqui É quanto? Setecento Setecento reais, hein? Vamos deixar o contato, pessoal Bora, bora É oito e dois que é Lagoas Nove e oito e dois Vinte e dois Normal É isso aí, pessoal Vem adquirir É isso aí Pronto Vem adquirir, pessoal Adquirir, né? Só ligar Dia vinte e cinco Tem uma viagem pro Maranhão, viu? E a gente tem vaga no caminhão É isso aí Então, pessoal Vocês de Maranhão Vem adquirir, ó Só ligar pro nosso amigo Ralk Dia vinte e cinco Você tá aí, né? Dia vinte e cinco Dia vinte e cinco Tá indo aí pra região do Maranhão Aí, ó É só aproveitar, pessoal Ligar, né? Ô Val, e esses aqui, né? Ó, esse aqui foi vendido Esse porrego Esse aqui, né? É Eu tenho uns porrego Um duplizinho aí, ó Mostra aí pro pessoal Tem isso aqui, ó Foi bom Esse porrego Esse é tatuário Tudo, esse porrego Porrego por seis meses Seis meses Tatuário E o preço dele? Esse é setecento Setecento, né? Tatuário Ele é novinho agora, né? É novinho Tem seis meses Seis meses Esse aqui já foi vendido, né? Foi vendido E esse daqui? Esse daqui Esse daqui é um porrego em bom Esse aqui é quatrocento Esse aqui é mil quinhentos Aquele lá, mil Esse branco, né? É Mil reais E aquele branco lá É um mistício De pega-massa Com santinês E o valor dele é quanto? É novecento Novecento reais, né? Esse aí é quatrocento, patrão É isso aí, pessoal Tô aí, querendo, sigo? Só vou ligar pra família de Rói E pra semana, aliás Essa semana tá chegando mercadoria nova, viu? Tá chegando Ou tá postando lá no canal pro pessoal lá E nas redes sociais lá, viu? Na hora Valeu, obrigado Valeu, meu amigo Boa feira pra vocês aí, viu? Valeu, valeu É isso aí, pessoal Qualquer coisa Vem de interesse Liga aí pro seu amigo Rói Turma boa aí do Maranhão, né? Vem de interesse Tá ali, queres Esse animais aí, ó Aproveita que ele vem de seguida Tá indo pra ir pro Maranhão, certo? Vem pra ir Só mercadoria aí Primeira quantidade E aqui é a partir de quanto, senhora? Rapaz, de todo o preço Tem de 200 Tem de 150 Vai variando, né? É 150 acima no carro É isso aí, pessoal Mais bacana aí, ó Primeiro, primeiro luxo É isso aí, pessoal A feira aí, ó Como é que tá aí? Tá vendo? Muita mercadoria boa na feira aí, ó Fica na ficha de feira Minha Alagoas É isso aí, pessoal Agora vamos Olhar se tem alguns porquinhos por aqui Pra gente Completar o vídeo, né? Mostrar pra vocês aqui Os preços dos porcos Vamos ver como é que tá aqui Os preços aqui É do amigo esse porquinho? É não É não Sabe de quem é? Só não tá por aqui, pessoal Vamos olhar nos outros porrages aí Pra ver como é que tá os preços Olha lá Esse porquinho na moda Bom dia, patrão Bom dia Tudo bom? É do seu esse porquinho? É nosso E o preço dele é a quanto? Tá com a de quanto aqui? É 180, 160 75, 80 Esse pintadinho aqui Tá com a frente bonitinho, né? É que mandou o fruguês Esse pintadinho aqui é quanto? É, esse aqui é 180 180, né? Esse aqui Aqui, ó 75 75 É O jeito que cabe o que quiser tem, né? É que mandou o fruguês, né? É que mandou o fruguês E aí, o que é o telefone? O senhor que diz aí? 996 08 33 43 Como é o nome do senhor? Ezequiel Ezequiel É isso aí, pessoal É isso aí, pessoal É isso aí, tem que ligar Tem que dar algum desses porco aí, ó Liga aí pra nosso amigo Ezequiel Porco bacana Esse aqui do canto é bem do senhor, não? Tá vendido Eu vendi também, não tem a 160 A 160? É Olha aí, foi vendido a 160 reais, pessoal Aí, ó Biscuitos do nosso amigo Ezequiel É isso aí, meu amigo Obrigado Boa feira pro senhor, viu? Valeu Valeu, valeu Valeu O preço da roupa dá de quanto? 180 180, né? É, 180 Pronto Obrigado Pode falar com Ezequiel É isso aí, patrão Valeu 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 Agora, pessoal Tente esse Liga aí pra nosso amigo Ezequiel Poitinho novo na moda Bom dia, senhor Tudo bom? Tudo bom Tá com a mão de quanto isso, Poitinho? 180 180, né? Todos os machos aí, hein? Não, tem 3, 4, 3, 100 Ah, senhor É um preço só também, os machos? É um preço só É um preço só, né? É É isso aí, patrão Obrigado Boa feira pro senhor, viu? E aí, senhores Tudo bom? Olha aí É tudo porca aqui ou tem uns cois também? Isso é amarrão Essa é amarrão, hein? Nunca pariu, não? Não E agora aqui foi bem criado, não foi? Essa foi É isso aí E o preço dela é quanto? Cobrando 1.300 1.300 tá cobrando, né? Mas tem o preço, né? Tem o preço de vender E o porco, que é quanto? 700 É um barrãozinho Franguinho É um franguinho, né? É um franguinho, é franguinho É isso aí Mas já saiu Já saiu Já cruzi sim Já, né? E o... O que tá deitado? 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 500 reais 500 reais Isso aí é pra corte, né? É Isso aí é pra corte 500 reais Já quantos quilos esse porco? Deve dar 3 arroba? 45 quilos 45 quilos, né? Isso aí Tá vendo aí Pessoal, os porcos bacanas aí, ó Isso aí deixa contado É isso aí, pessoal O bom é que o pessoal aqui tem os porcos Tem as... Tem as porcas pra parir Tem os barrão, né? E aí, gente boa Primeiro, amigo E o preço aqui é a com Já foi tudo vendido já Você sabe o preço, não? 450 um pelo outro É isso aí, pessoal 450 reais um pelo outro Foi vendido, viu? Foi vendido É isso aí, gente Obrigado, boa feira, viu? Valeu E esse piquinho de quem é? Foi vendido também, ó Eita, hoje a fria tá boa Não tá? Graças a Deus Foi vendido a conta Esse piquinho, sabe não? Rapaz, esse aí eu não sei nem Esse aí na maioria de 150, 160, né? É É mais de 180 180 É isso aí, gente boa Valeu Vai, amigo João de Deus Tudo bom, Sérvão? Graças a Deus, né? Esse aqui é do senhor? Esse foi vendido já Já foi vendido já Foi vendido a conta, Sérvão? Aqui A 550 A 550 A 550 reais, pessoal Foram vendidos É isso aí Feira boa é assim Já se inventa, pessoal Sérvão, e o preço aqui é quanto, Sérvão? A 240 e a 120 240 é maior, né? E a 120 é menor Na moda, pessoal Tá vendo aí, ó? É isso aí Esse pôr que bacana aqui Dessa, amigo João de Deus Sérvão, obrigado, nego Boa feira, viu? Valeu, obrigado aí Tudo de bom Pois é, é isso aí, pessoal Mais um vídeo aqui da feira Do bota de canaficha De filha de aminhão Finalizando aqui com os porcos E é pra mercadoria extra E é isso aí, pessoal Fica tudo com Deus E até a próxima, viu? Valeu Tchau, tchau